Fala galera do canal, seguinte, tô aqui pra gravar esse vídeo pra poder esclarecer algumas coisas pras pessoas que estão procurando a ilha de Paquetá por causa dessa pandemia, por causa dessa paralisação mundial que houve aí por causa desse vírus aí que tá acometendo todo mundo, né, então ficou todo mundo com medo, todo mundo ficou trancafiado em casa e, ou seja, todo mundo que tinha viagem marcada parou, cancelou, passagem aérea, passagem de barco, passagem de trenó, tudo foi cancelado, então, eu tenho recebido muito telefonema aqui de pessoas que querem vir pra ilha, que querem vir pra pousada e eu resolvi gravar esse vídeo pra poder explicar um pouco como é que tá a ilha de Paquetá, como é que tá a pousada, como é que tá o nosso comércio, o nosso turismo e, claro, os parques, os pedalinhos, a nossa ponte da saudade tão visitada, né, as praias daqui, tudo que envolve Paquetá e o seu funcionamento. Vou gravar esse vídeo pra poder explicar um pouco, né. Paquetá, ela é uma ilha, né, então, nós estamos aqui cercado de água, claro, né, então, no início da pandemia, isso foi um, como Paquetá, o público de Paquetá, a grande maioria das pessoas que moram aqui em Paquetá, é idosa, a grande maioria é idosa. Então, existe um medo muito grande, porque é uma ilha onde tem muitas pessoas pessoas suscetíveis a um agravo dessa doença, né, então, o cuidado foi redobrado, o hospital começou a lá fazer orientação de forma incisiva todos os dias, pra não o Paquetá não se tornar um lugar perigoso pra todo mundo. Então, nós tínhamos muito cuidado com isso e, claro, abrumar, não diferente das outras pousadas, nós fechamos as portas durante todo esse período. A abrumar ficou fechada durante três meses com medo disso tudo, né, porque nós tínhamos medo de adquirir o vírus, trazendo pessoas de fora, né, e, claro, nós temos pessoas aqui na pousada também que estão dentro do grupo de risco, então, nós não queríamos trazer o vírus pra pousada, não com medo pra ilha. Isso seria péssimo pra gente, seria péssimo pra todo mundo. E, não diferente da gente, todas as outras pousadas, todos os outros hotéis, eles fecharam pros turistas aqui que frequentavam o Paquetá, e nós ficamos aí três meses pagados. E, Paquetá, todos os restaurantes, eles fecharam as portas, né, pra clientes, né, literalmente, fecharam, fecharam mesmo. Não existia restaurante na ilha vendendo comida, não existia, né. Alguns se arriscavam ainda a vendendo delivery, entregando, fazendo entrega, né, e o cara tá usando uma maquita aqui de noite. O cara tá usando uma maquita de noite, bem na hora do vídeo. Mas tá tranquilo. Né, é... Supermercados. A única coisa que funcionava com o Paquetá eram supermercados, que eles continuavam abertos, só que restringindo a entrada de um quantitativo de pessoas. E, detalhe, com algumas portas também fechadas, né, pra não aglomerar pessoas. A gente procurou aqui na ilha diminuir e, claro, erradicar qualquer tipo de aglomeração que poderia ser criada por algum... qualquer um motivo que seja, né, comércio, hospedagem, é... sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa que tinha mais de cinco pessoas, a gente tava evitando pra não trazer vírus pra cá. E, claro, principalmente com pessoas de fora, né. Agora, claro, também existem pessoas que, por necessidade de trabalho, tinham que atravessar a Bahia todo dia. Pegar barca, pegar ônibus, pegar metrô, pegar trem, pegar VLT. E era um risco que eles corriam. Porque, porra, não dá pra ficar o tempo todo parado numa ilha, sem ter o que comer, sem ter trabalho pra fazer. Então, é... Há pessoas que não deixaram sua vida pra trás por causa do coronavírus. Elas tinham que pegar barco de manhã, tinham que ir pro trabalho, tinham que voltar à noite. E... isso teve que acontecer dessa forma, né. E foi tudo muito difícil no início, né. Você, pô, paquetar de segunda a sexta-feira já era parado. A rua, você passa... você só tem os donos da rua, das ruas, que são os cachorros e os garos. Isso já era normal. Durante o... o período de pandemia, de fato, né, um mês atrás, que a curva tava... o acidente tava lá em cima, né, parecia avião da torço pinto, né. Parecia que você saia aqui na rua nove da noite, sete da noite, e não tinha nada. Você não via ninguém. Parece que até os animais entraram... entraram de quarentena. Porque nem eles você conseguia ver na rua. Por aí. Então, até eles compraram essa ideia de não propagar o vírus. Eles estão isentos do vírus, mas parece que eles ficaram ali do lado dos donos na quarentena, né. Pra poder ajudar, que é um período difícil, né. Um período difícil. Você tem que ter um pouco de equilíbrio emocional pra poder lidar com tudo isso. Mas aí, foi passando, né, graças a Deus. Nós tivemos pouquíssimos casos aqui na ilha, né. Quase zero óbitos aí. Infelizmente, nós perdemos, acho que duas ou três pessoas pra esse vir maldito, né. E... agora, qual que é o retrato da ilha hoje, né. Hoje nós temos o comércio voltando a funcionar, né, de fato, plenamente, com todas as portas abertas, né. Respeitando as determinações feitas pela Prefeitura, pelo Governo do Estado, pelo Governo Federal, pela OMS. O comércio, né, o comércio tá funcionando mediante essas determinações, tá. Álcool em gel, distanciamento social, um uso obrigatório da máscara, tá. Todos nós estamos obrigados a usar. Eu não tô gravando de máscara porque eu estou sozinho aqui, né. E não teria porquê usar, né. Não tem ninguém aqui perto de mim, né. E detalhe, comércio, eu me refalo, quando falo comércio, eu me refiro também ao turismo. As pousadas voltaram a funcionar. Já começaram a receber hóspedes. Claro, distanciamento social, bonitinho, cada um no seu espaço, cada um com a sua máscara. Álcool gel na entrada, álcool na maçaneta. Hóspedes saem, a gente faz uma desinfecção no quarto com álcool em gel também. Pra não ter aquele possível vírus cruzado, né. Então a gente tá tendo esses cuidados, né. O comércio tá voltando a todo vapor com esses cuidados implementados por cada um que tem lá o seu comércio, que quer abrir, tem que seguir essas regras. Essas regras. O funcionamento dos pontos turísticos aqui da ilha, né. Todos os pontos turísticos voltaram a funcionar, tá. Nós temos o Parque Dark, nós temos a Ponte da Saudade, que já era um lugar aberto. O Parque Dark, ele voltou a ser aberto, tá. Ele tá com restrição de horário. Se eu não me engano, ele tá abrindo só até uma da tarde. Falar de uma forma mais ampla, todas as praias o acesso está livre, livre, tá. Sem nenhuma restrição. Porém, uso de máscara, bonitinho, pra você manter aquele distanciamento social, pra você evitar qualquer tipo de aglomeração, isso é importante, tá. Passeios de charrete, normal, tá. Bicicleta, normal, tá tudo voltando a funcionar perfeitamente, tá. Então você, ah, acesso pelas barcas. A CCR Barcas, ela acabou de atualizar os horários de travessia. Então, pesquisa na internet, porque tem um horário atualizado. E o uso da máscara é obrigatório nas estações das barcas. E durante o trajeto, é obrigatório, tá, o uso das máscaras. Então a ilha, né, graças a Deus, tá começando a receber turistas. O comércio foi reaberto, os pontos turísticos foram reativados, né. Os passeios já foram reativados, né. E tá voltando à normalidade. Graças a Deus, né, nós estamos voltando pra normalidade, tá. Então você que quer conhecer Paquetá, você que não conhece e quer conhecer, saiba dessas informações que eu acho que vai ser importante pra você que quer vir pela primeira vez, tá. E, claro, você que já conhece, que quer voltar pra nossa ilha maravilhosa. Essa ilha é foda, hein. Saiba que estamos bem, estamos recebendo, prontos pra receber vocês da melhor forma possível. E, claro, quando vier pra nossa ilha, traga a sua máscara. Se possível, traga o seu álcool em gel. E, se possível, traga, traga muitas energias boas, muitos sorrisos. Só traga aquilo que é bom. Se você tiver alguma coisa de ruim, deixe lá pro Rio, deixe lá na Praça 15. Ou, se não conseguir largar dela, traz também. Quando chegar aqui, a gente dá um jeitinho de tirar ela de você. Fica tranquilo, tá. Valeu, galera. Olha só, esse vídeo gravei pra poder explicar um pouco do como a ilha está, tá. Quero agradecer a quem chegou até aqui. E que, quem não conhece o canal, o nome do canal é Diário do Anfitrião. Lá com Bruno Vieira, Marisa Vieira, na pousada Brumar. Quem não conhece, entra lá, dá um curte, dá um like. Quem não conhece, entra lá pra curtir, porque já tem vários vídeos lá pra você poder conhecer mais da nossa ilha maravilhosa. Valeu, galera. Show coronavírus. Show coronavírus. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.